No capítulo anterior Agora você me faz Isso é pelo chave Ai mamãe Aqui está o ferido? Porque essa ambulância não chega nunca? Chaves Mas como? Entendeu o direito de entrar na minha casa? Eu só vim agradecer seu madruga Espera! Será que Chaves vai explicar como sobreviveu para o seu madruga? Por que Kiko atirou no Chaves? E também por que Kiko voltou para a vila? Quem será o verdadeiro dono da Brasília? Não percam os próximos episódios Até mais Tchau Tchau